Olá, sou eu, Rodrigo Barbosa. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos no Evangelho segundo escreveu Lucas. Hoje vamos falar da passagem em que Jesus chora por Jerusalém. Está em Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 41 até o 44. Quero convidar você agora, para tudo, pelo menos nos próximos minutos, para meditar na Palavra do Senhor comigo e assim crescermos em graça e conhecimento. Vamos lá? Lucas, capítulo 19, versículo de número 41, diz assim, E, quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Vimos no episódio anterior, Jesus sendo aclamado pela multidão, que o recebia alvacionando ele, colocando suas vestes no chão, enquanto ele estava montado em cima de um jumentinho que nunca havia sido montado, e louvavam ao Senhor, dizendo, Osana, nas maiores alturas. Foi uma linda entrada, uma entrada triunfal. E quando Jesus está se aproximando da cidade e ele a avista, a gente pode perceber aqui que ele chora, ele se emociona, ele entra em uma íntima compaixão pela cidade de Jerusalém. E ele diz, Ah, Jerusalém, se tu conhecesse ao menos nesse dia a quem pertence a tua paz, ou o que a tua paz pertence, mas estou encoberto aos teus olhos. E aí ele profere uma profecia, uma profecia que se essas palavras de Jesus, elas se cumprem cerca de 40 anos depois de Jesus as ter pronunciado. No ano 66 d.C., os judeus se revoltaram contra o domínio dos romanos. Três anos mais tarde, Tito, o filho do imperador Vespasiano, foi enviado para acabar com a rebelião. Os soldados romanos atacaram Jerusalém e transpuseram o muro ao norte, mas não puderam tomar a cidade. Finalmente, então, cercaram Jerusalém. E em 70 d.C., puderam entrar na cidade, já muito enfraquecida, e queimaram ela toda. Aproximadamente 600 mil judeus foram mortos durante essa violenta investida. A cidade foi destruída e o templo foi derrubado e saqueado. Hoje, o que resta é um pedaço do muro, que é conhecido como Muro das Lamentações. E o judeu ora continuamente ali naquele pedaço, porque ele anseia a reconstrução desse templo para sim, então, a vinda do Messias. Então, é isso que Jesus está abordando aqui. O primeiro ponto que a gente pode pensar é que o amor do Senhor vai além daqueles que creem nele. O amor do Senhor, a compaixão do nosso Senhor, ela vai muito além. Sabe por quê? Porque ele chora por aquela cidade, por aqueles homens, por aquelas pessoas que estão negando a evidência dele, estão negando a presença dele, estão negando o Filho do Deus vivo. Sabe, Jesus se compadece desses homens, Jesus chora. O pecador pode inventar qualquer desculpa por causa da sua conduta, porém, ele nunca vai poder afirmar que Cristo não era misericordioso e não estava disposto a salvá-lo. Quantas vezes nós vemos as pessoas negando, negando a evidência do Senhor, negando a palavra do Senhor, negando o próprio Senhor em suas ações, em suas pequenezas, preferem ficar ali distantes do Senhor, mas o Senhor não as nega jamais. Ninguém pode dizer que o Senhor virou as costas para ele. Ninguém pode dizer que o Senhor negou ou não quis salvar qualquer pessoa dessa terra. Pelo contrário, ele se dá, ele se doa, ele morre por todos, para que todos possam ser salvos por ele. E Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém e falando para ela, olha, eu sou a tua paz e você está me negando. Sabe, tem muita gente que quer buscar a paz, mas quer negar Jesus. Não vai adiantar, não tem como. Ele é a paz, ele é a paz que excede a todo entendimento. Sabe, uma coisa também que nós podemos ver aqui, é que negar ao Senhor, como ele diz aqui, agora está encoberto aos teus olhos, vocês não estão entendendo, vocês não estão conseguindo enxergar o que está de frente de vocês. Sabe, diante da oportunidade de conhecer a verdade, negar a verdade nos faz culpados. A ignorância não será argumento diante de Deus. Sabe, tem gente que não quer entender, tem gente que não quer enxergar, tem gente que opta por não conhecer mesmo diante da verdade. Será que a gente pode perceber aqui que no dia do Senhor, a ignorância que foi vivida por opção, nós não vamos fugir disso. Sabe, o Senhor envia mensageiros, o Senhor envia a Tua Palavra, tem o Espírito Santo para nos direcionar, para nos guiar, para nos amparar, para nos ensinar todas as coisas. Mas, mesmo assim, muita pessoa prefere ficar na ignorância, fingir que não tem acesso ao conhecimento. Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado, porque Jerusalém aqui, ela sofre uma terrível pena sobre ela, porque não conheceu o tempo da sua visitação. O tempo em que o próprio Cristo esteve nela, o tempo onde o Senhor caminhou sobre ela. Onde não houve lugar, onde tantos sinais, onde maravilhosas ministrações do nosso Senhor foi proferido, que nem em Jerusalém. Essa cidade, esse povo, ele pôde contemplar o Deus na terra, o Deus vivo. Mas, mesmo assim, optaram por fingir que não conhecem, por tampar os teus olhos. E há uma pena terrível, essa grande catástrofe, essa grande perda que acontece no ano 70 depois de Cristo. A palavra, a profecia de Jesus diz que é porque esse povo não quis conhecer o Senhor. Fechou as costas para o Senhor. Não quis olhar para as evidências do Senhor. Sabe, o que nós podemos pensar e aplicar também para as nossas vidas, é que todos nós, através do Senhor Jesus, através do Evangelho, temos a oportunidade de ter um conhecimento do Senhor, de ter a visitação do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Temos a visitação, o encontro com o Senhor Jesus, mas muitas vezes a gente finge, nega, se distancia dessa verdade. E muitas vezes entramos em trevas espirituais, muitas vezes entramos em declínios espirituais e até morais, porque negamos aquela verdade plena, soberana, maravilhosa que está diante de todos nós. Sabe, o Senhor é acessível a todos, Ele tem compaixão e Ele vem para salvar, que nós possamos abrir os nossos corações, abrir o nosso entendimento, abrir as nossas vidas e reconhecer que Jesus é o Emmanuel, Emmanuel, o Deus conosco, aquele que se fez em forma de homem para nos direcionar ao Pai, para nos ensinar, para nos salvar. Que a paz, o amor e a graça estejam sobre você. Fica com esse Evangelho no coração e, quem sabe, logo mais poderemos continuar essa meditação no Evangelho segundo escreveu Lucas. Fique com Deus e até a próxima.